O grande número de radares eletrônicos, apelidados de pardais, nas estradas federais do Oeste catarinense, tem causado indignação entre os motoristas que transitam na região. O assunto foi abordado em plenário pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. Ele citou a situação das BR-282, 158 e 163, onde os motoristas precisam direcionar toda a atenção para escapar dos buracos e ainda falou sobre a falta de sinalização, alertando para a presença dos radares. Nós temos em todos os trechos das três rodovias federais lombadas eletrônicas e o cidadão que está transitando, ele não sabe se ele cuida o buraco ou se ele cuida a lombada eletrônica e acaba danificando o seu patrimônio se pegar o buraco e até mesmo em algumas situações até a vida. Então é uma situação crítica. Em alguns pontos ainda nós temos a falta de sinalização. Tem a lombada eletrônica, mas não tem a sinalização. E essa lombada aplicando multa. Então não é justo que isso aconteça. Segundo o levantamento feito pela equipe do parlamentar, só em setembro do ano passado, 58 novos radares entraram em funcionamento nas regiões do Meio Oeste, Oeste e Extremo Oeste catarinense. O caminhamento que a gente fez é para que o DENIT anule, a Polícia Rodoviária Federal anule essas multas aplicadas nesses locais onde nós não temos a sinalização e nesses outros trechos e de pronto desative essas lombadas eletrônicas ou não ative aquelas que estão sendo colocadas agora até a recuperação por completo desses trechos dessas três rodovias federais. Isso é um apelo da população e é algo justo para quem transita nessas rodovias.